Quando um jogador vira casaca, pode ter certeza, ele vai virar notícia e despertará um ódio mortal de seus torcedores. Pra fazer essa escolha, é preciso ter coragem, tá? Pra aguentar as consequências, porque histórias assim não são facilmente esquecidas. É o caso do português Luiz Figo, que trocou o Barcelona pelo Real Madrid no começo dos anos 2000, e acreditem, esta mudança repercute até hoje. Não é à toa que o Netflix produziu um documentário sobre esta polêmica troca. Mas teve um outro craque que caiu neste feitiço e foi logo um bruxo. Pois é, o craque Ronaldinho também chegou a trocar o Barça pelo Real Madrid. E é esta história que iremos contar no episódio de hoje do Recortes da Bola. Então se prepare para o maior rolê aleatório de R10. Eu sou o Gegê, mas antes de ver Ronaldinho vestir o uniforme branco do Real Madrid, já vai deixando o like pra que este vídeo seja recomendado pra mais pessoas. Faz toda a diferença e, claro, clica aqui em cima pra se inscrever no Recortes da Bola e ficar sabendo de tudo sobre o mundo do futebol. Trocar o Barcelona pelo Real Madrid, você seria capaz de fazer isso? Porque pra maioria das pessoas esta é uma troca injustificável, já que estamos falando de dois clubes gigantes que disputam títulos em pé de igualdade. Virar a casaque então na maior rivalidade espanhola significaria apenas uma forma fácil de ganhar a eterna hostilidade da torcida barcelonista. Mas acreditem, esse troca-troca já aconteceu várias vezes no futebol espanhol. O brasileiro Evaristo de Macedo foi quem puxou a fila lá nos anos 50, trocando o Barça pelo Real. Mas esta mudança virou rotineira de verdade no final dos anos 80 e começo dos anos 90. Neste período, grandes craques como o alemão Bernd Schuster e o dinamarquês Michael Laudrup ousaram trocar o grenar pelo branco. Porém, foi com o português Luiz Figo que esta ousadia virou manchete. E agora eu vou te levar numa viagem no tempo rumo aos anos 2000, quando o camisa 7 do Barcelona decidiu se transferir para o Real Madrid, que formava sua equipe de galácticos. E a escolha foi polêmica, nós sabemos, mas essa escolha foi sim certeira, já que Figo acabou eleito o melhor do mundo jogando pelo Real Madrid em 2001. Mas esta é a parte boa da história, tá? E eu vou te explicar o motivo. Então vamos lá, imagine só retornar ao estádio onde você jogou por 5 temporadas e ser recebido com cabeças de porco? É, foi isso que Figo passou em seu retorno ao Camp Nou com a camisa do Madrid. Toda vez que o português ia bater escanteio, os objetos eram lançados em direção a ele, e até uma cabeça de porco foi arremessada no campo, numa hostilidade jamais vista no futebol espanhol. Estas imagens marcaram a história e se tornaram um aviso para todo jogador que imaginasse trocar o Barcelona pelo Real Madrid. Virar a casaca não seria algo mais tolerado pela torcida blaugrana. Então você já deve pensar que só um jogador bem maluco das ideias poderia cogitar fazer essa troca depois disso, né? E é esse jeito de ser um tanto quanto inocente, mas também inconsequente, que batia completamente com o perfil do nosso craque, Ronaldinho Gaúcho. Pra vocês entenderem o contexto dessa história, o ano era 2005 e Ronaldinho já era uma espécie de entidade no Barcelona. Naquela época, a R10 já ostentava o posto de melhor jogador do mundo conquistado na temporada anterior, e assombrava o mundo com jogadas de rara habilidade e gols de placa. Pra você ter uma ideia, assim como acontece com o Messi e Cristiano Ronaldo atualmente, Ronaldinho Gaúcho era tratado como um extraterrestre. E a forma alegre com que ele se divertia jogando bola na mesma medida em que destroçava as defesas adversárias, fazia dele o rosto principal de todo um esporte no mundo. E claro, você deve pensar que Lionel Messi é o maior jogador da história do Barcelona, e não tá errado. Mas se o argentino é quem ele é, muito se deve a R10, o grande responsável por resgatar um Barcelona em decadência, devolvendo o clube catalão aos principais holofotes do mundo. Diante disso tudo, Ronaldinho Gaúcho é tratado como uma lenda barcelonista, mas pode acreditar que no momento de maior sucesso dele pelo Barcelona, R10 decidiu colocar tudo a perder. E foi logo nas vésperas de um clássico contra o Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu. O negócio era o seguinte, Real Madrid e Barcelona brigavam pelo título de La Liga na temporada 2005 e 2006, e foi poucas horas antes de El Clásico que Ronaldinho Gaúcho decidiu dar uma notícia bombástica para cada um de seus companheiros na concentração. Quem conta a história é o volante Andrés Iniesta. Segundo o craque espanhol, Ronaldinho Gaúcho ligou para ele às 3 da manhã, no dia do jogo, para contar que estava acertando sua transferência para o Real Madrid. Ao contar a notícia para Iniesta, R10 disse que a proposta madrilenha apresentava números incríveis e que era impossível recusá-la. Ao desabafar sobre a oferta, Ronaldinho pediu que Iniesta mantivesse a conversa em segredo. Você é jovem, pode me entender, não diga nada no vestiário e para a imprensa. Não me traia, confie em você mais do que em qualquer outra pessoa, disse R10. O que Iniesta não sabia que R10 fez esta mesma ligação para cada um dos companheiros de equipe naquela madrugada. Daí você já deve imaginar como que estava o clima do vestiário do Barcelona no dia de El Clásico, né? E eu só consigo imaginar o zagueirão Carlos Puyol, um dos maiores símbolos do Barça, tentando entender como o Ronaldinho era capaz de fazer aquela loucura. A verdade é que na mente de todos, Ronaldinho tinha descido do pedestal e havia se tornado um mero mortal que se deixou levar pelo dinheiro, mas o que aconteceria logo em seguida ia chocar a todos. Ao se reunir com toda a equipe, R10 pediu a palavra e disse Hoje descobri que somos uma família. Liguei para todos vocês no meio da noite dizendo que estava saindo, mas nenhum de vocês contou à imprensa. Depois disso percebi que todos estamos dispostos a morrer uns pelos outros e eu vou ficar aqui no Barcelona por muitos anos, mas agora vamos para o campo e vamos ensinar futebol às pessoas de Madrid. São essas as palavras de Ronaldinho que são relatadas na biografia de Iniesta lançada quando o craque espanhol já estava no Vicel Kobe, do Japão. Mas o mais impressionante foi o que aconteceu após a reunião entre R10 e os demais jogadores. Foi após aquelas palavras que Ronaldinho protagonizou uma das mais emblemáticas atuações de um atleta na história do futebol. Naquele El Clássico, o R10 comeu a bola, fez dois gols e mesmo acabando com o Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu, ele saiu aplaudido pela torcida adversária numa cena que marcou época. Eu sei, eu sei que essa história toda de trocar Barça pelo Real Madrid e destruir Noel Clássico logo em seguida parece absurdo e até com um certo folclore envolvido. Não é à toa que alguns jornalistas que leram o livro de Iniesta garantem que não viram nenhuma menção à pegadinha de R10 na biografia. E é claro que teve quem fosse tirar à prova a história e logo com Ronaldinho. Ao ser perguntado sobre o fato, o próprio R10 não confirmou, mas também não negou a história. Mas cá entre nós, não custa nada acreditar que o R10 decidiu um dia virar atleta do Real Madrid para vencer este mesmo Madrid em campo. Afinal de contas, estamos falando do pai do rolê aleatório. E essa história toda pode ter mesmo acontecido. E é fim de papo, galera. E aí, conhecia esse rolê aleatório do R10? Acredita mesmo nessa história? Comenta aí, deixa o like e se inscreva no canal. E sabe o que mais é aleatório? Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic jogando juntos no Arsenal. E nós também contamos esta história impressionante no Recortes da Bola. Ficou curioso? Tá aí na tela. Clica aí, você não vai se arrepender. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho